Que da hora, velho, os bagulho Tem uns efeitinhos muito maneiros, velho Sério? Da mensagenzinha do subscriber alert Ah, que legal, o deles Ó, eu vou mandar um pra você aqui, ó Olha o link lá Ah, deixa eu ver Gaspar, Magic Magic? Ooooo Você conseguiu botar o bagulho Ah, é lá naquela opção de câmera que você tem, né? É Aí você escolhe onde ela fica E tem alguma coisa que eu possa fazer pra aparecer alguma mensagenzinha? Então, não sei, ó, eu tô fazendo um teste, ó Você tá me vendo tudo? Você tá me vendo aqui? Sim, certinho Já começou um jogo O jogo, como que você tá... Tá vendo normal também? Sim, você... Na parte de cima você tá vendo algum contador de tempo? Oh, tem um contadorzinho, mas tá travado no três Ah, aqui são os três, é... As três pessoas que tá cadastrada no meu... Hum... No meu tweet Deixa eu ver se eu consigo assistir o meu próprio tweet Acho que você tem que... Acho que você tem que botar, tipo... É... Inscritos, né? Ah, então, só tem três inscritos Não, porque se você não falar quem... Se você não falar sequer o número de inscritos Eu jamais ia adivinhar, hein? É... Ó, bonito gráfico desse jogo, né? A mesa e tal É bem legal, né? É bem legal É, né? Ah, mas eu... No meu... Celular... Hum... Não tá aparecendo... Eu ao vivo Deixa eu ver... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, o maluco não... O cara fica se defendendo, tá ligado? Chaco. O deck dele é azul e branco? Ou só branco? Agora eu vou comprar a lenda. Perdi. O que perdeu? Ah, perdi. Ele vai ganhar 2. O que tem? Você não tem mais criatura? É, tem uma criatura, um bicho 1-1. Ele tem 2 bicho 0-4 na mesa. Não tem como continuar. Acabou o seu deck inteiro? Não, é... Não tinha nada que eu pudesse matar. Ele vai voltar do jogo, entendeu? O legal é que você pode montar... Abrir Buster. Abrir Buster. É muito legal que você pode montar... É muito legal que o jogo. Eu joguei ele quando eu tava no beta. Hummm... Hummm... Deixa eu ver aqui. Eu queria saber que conta que é essa que ele... Que ele pegou aqui. Ah, tá. Eu tô pelo Youtube. Eu tava procurando no... No stream. Ô, caralho. Tá pelo Youtube, porra. Ah, agora eu vi, ó. WTF? Tem eu e você assistindo. Você consegue assistir você mesmo? Consigo. Mas tem um delayzinho, não é rápido. Nossa. Valeu. Ah, é. Esse amanheceu. Tá, deixa eu salvar. E... Como que faz...